Olá, eu me chamo Antônio Marcos Branco e serei o seu professor neste curso de Excel Base. O Microsoft Excel é o editor de planilhas que a Microsoft, mesmo a empresa do Windows, criou em meados dos anos 90 e sempre foi muito popular ao lado do seu irmão, o Word, editor de texto. Todo mundo utiliza esses dois. Então, ambos fazem parte do pacote Office, que é o principal pacote de programas da Microsoft, ao lado, obviamente, do Windows. Detalhe, quando você cria um arquivo no Excel, você não está criando uma planilha, você está criando uma pasta de trabalho e dentro desta pasta de trabalho, sim, é que teremos as planilhas, onde, por sua vez, a planilha venha a ser formada por linhas e colunas. Observação, a extensão utilizada nos arquivos do Excel é a xlsx. Para fazer um comparativo, no Word é docx. Os arquivos que você cria no Word, a extensão é docx e no Excel é xlsx. Célula. A interseção de uma linha e uma coluna é chamada de célula. Em uma planilha, as linhas são representadas por números e as colunas são representadas por letras. Se liga nessa representação, linha, número, coluna, letra. Nós vamos usar muito essa representação durante o curso. No Excel, é essencial a referência de uma linha e uma coluna para indicar determinada célula. Por exemplo, na figura, temos em destaque a interseção entre a coluna B e a linha 4. Dizemos, então, que a célula B4 está selecionada. Já na figura 2, temos a célula C2 selecionada. Esta célula selecionada é chamada de célula ativa. E é ela que vamos usar como referência para as nossas operações na planilha. Se liga também nessa célula ativa. Vai ser muito importante no nosso curso, nas nossas operações. A célula ativa é a célula em destaque. Detalhe, mesmo quando você seleciona várias células ao mesmo tempo, somente uma será a célula ativa. No caso da figura na tela, temos várias células selecionadas, mas somente a célula B2 é a célula ativa. Selecionando várias células. Para selecionar uma única célula, não tem segredo. Basta clicar na célula e pronto, a célula está selecionada. Beleza. Para selecionar mais de uma célula ao mesmo tempo, você deve clicar com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar. Dica. Podemos também utilizar a tecla Shift para selecionar várias células. Mantenha o Shift pressionado e utilize as teclas direcionais. Para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Para inserir um conteúdo na célula ativa, basta digitar e teclar Enter para confirmar. Observação. Perceba que sempre levamos em consideração a célula ativa. Vamos falar agora de redimensionamento de linhas e colunas. Perceba que quando eu digito curso Excel e teclo Enter, beleza, a minha célula A1 está com o conteúdo curso Excel. Inclusive, você pode ver aqui na barra de fórmulas, mas barra de fórmulas é mais para frente. Vamos redimensionar. Perceba que curso Excel não coube direito aqui na coluna A. Como é que eu faço para redimensionar a coluna A, para aumentar a coluna A. Bem bem aqui, entre a coluna A e B, perceba que o cursor do mouse muda de formato. Ele vira uma espécie de cruz. Mantém pressionado e arrasta. Quando eu soltar, pronto, a minha coluna foi redimensionada. Mais uma vez, mantém pressionado e arrasta. Mantém pressionado e arrasta. Para redimensionar linha, é a mesma coisa. Líneas são representadas por números. Como é que eu faço para redimensionar a linha 1? Vem entre a linha 1 e 2, o mouse muda de novo de forma, vira uma espécie de cruz, mantém pressionado e arrasta. Pronto, eu estou redimensionando a minha linha. Dica. Perceba que a linha 1 ainda está um pouco grande, certo? E eu quero redimensionar. Como é que eu faço? Mantém pressionado e arrasta. Porém, tem uma dica. Pode fazer o redimensionamento automático. Você posiciona o mouse entre a linha 1 e a 2 e clica duas vezes seguidas. Pronto, o Excel redimensiona automaticamente. Mesma coisa para a coluna. Eu quero fazer um redimensionamento automático da coluna. Mantém pressionado e arrasta, que é o redimensionamento manual. E o automático clica duas vezes rápido. Pronto, ele redimensionou automaticamente a minha coluna A. Gostaria de assistir as outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com